3 horas 8 minutos, você tem pais idosos que estão sendo cuidados ou conhece algum idoso que está sendo maltratado? Então preste atenção porque a Polícia Civil de Goiás realizou hoje uma operação para combater crimes de violência contra os idosos. É que nos últimos meses o número de casos registrados desse tipo de violência aumentou demais. Nós vamos ver tudo na reportagem de Núbia Simão. Com a pandemia do Covid-19 houve um aumento de 50% das denúncias nos casos de violência contra o idoso. No período de pandemia esse idoso ficou exposto a uma maior convivência com esse possível agressor, que normalmente é um familiar. Em razão desse aumento do número de ocorrências, o Ministério da Justiça idealizou a operação Vetos, que está ocorrendo em todo o país, todos os estados, mais no Distrito Federal. E através dessas denúncias foram feitas diligências para verificar a situação desses idosos. A operação Vetos já visitou 170 casas de idosos que sofrem violência em todo o estado de Goiás. São 116 casos de violência investigados só em Goiânia. Para o delegado, o caminho para combater a violência é a denúncia, que pode ser feita pelo DISC-100 e de forma anônima. Dentre todos os tipos de violência, a forma mais comum ainda é a patrimonial. Tem como recorrente essa exploração financeira do idoso. Muitas vezes algum familiar acaba retendo o cartão de benefício desse idoso, saca o dinheiro e dá a destinação diversa para esses proventos, que não o sustento desse idoso, compra de medicamentos, de alimentação. E para combater de fato a violência contra o idoso, faltam políticas públicas. A gente tem muita dificuldade em políticas públicas a favor do idoso. Então a gente acaba dependendo de campanhas para a conscientização da população de uma forma geral, para que seja evitada essa violência. Mesmo para o idoso ter consciência que está sendo vítima dessa violência, como para os familiares, logo que perceberem qualquer situação anormal, fazerem a denúncia sobre esses fatos.